Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, classifica como uma ameaça à democracia o discurso do ex-presidente Lula. Ao lembrar que o processo sofrido por Daniel Silveira começou a partir de um vídeo em que o deputado teria ameaçado o STF, o congressista questiona se o ministro Alexandre de Moraes vai pedir a prisão de Lula por ameaçar representantes do Legislativo. Marcel Van Hatten ressalta a necessidade de paz nas relações políticas e condena a polarização estimulada pelo PT. Ele registra que, inclusive, a pacificação foi um dos temas do sexto encontro nacional do Partido Novo, que debateu também a defesa da liberdade individual e o combate à corrupção.